Estamos aqui no local do acidente, aqui na Doutor Marculino com a rua Pará. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar já aqui no local, né, prestando os socorros. O pessoal da polícia também dando todo o apoio a esse acidente que aconteceu aqui envolvendo esses dois veículos. Pra ver a situação, né. De como que ficaram esses veículos aí. Pra ver toda a situação aí. O fato é que o Corpo de Bombeiros já aqui prestando os socorros. Pra ver a situação, né, dos carros. Antes aqui o painel, o painel estragou bastante. Vamos ver esses confinantes típicos, né. Estar aqui vendo que ele está salto. O pessoal já socorreu as vítimas, né. Pessoal, cara, pegando-se todo o nosso fato, a necessidade. Está bom bastante, né?